Parceria forte também? Você de casa, sabia? Você pode mandar sua mensagem no DDD 33 99 11 11 14 43. Que tipo de mensagem pode mandar aqui? Elogio? Sim! E crítica? Não, não, para, vai, criticar o quê? Não, vai passar crítica não, só passa coisa boa. O apresentador é bonito, é nota mil, não sei o quê. Você xingou, o moderador vai lá e corta. Nós não estamos precisando de xingamento, já tem espraguejamento demais nesse mundo, né? Vem comigo, telespectador, fazer. Tô aqui, diretor, fazer interatividade. Oi, Nico, tudo bem? Tô jóia, Rafaela, tô melhorando cada dia mais, né? Se depender do Nike, minha voz vai embora, porque... É, o ar com ele é na alta. Sou a Rafaela do bairro Tiradentes. Você estava sumido? Tava sumido! É, fiquei fora alguns dias passeando, voltei... Não, 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 só fiquei fora quinta, sexta... Não, sábado e domingo eu não trabalho. Segunda e terça da outra semana. Eu voltei quarta, trabalhei quarta e quinta, fiquei desestabilizado da voz, muita emoção em rever vocês. Aí o Saulo apresentou sexta, segunda e terça. Eu voltei ontem, tô emocionado de novo! Oxi! Você estava sumido e está devendo duas dancinhas, misericórdia! É verdade, é verdade. Ah, vou ficar devendo três, porque amanhã é sexta-feira da paixão o povo não gosta que dança. Sabia? Uai, já me criticaram. Aí ele dançando, na sexta-feira da paixão. Ó, ó, ó! Dançar música gospel? Que dançar música gospel, rapaz? Não! Aí, ó, faz uma pra nós hoje. Vou fazer uma hoje, já vou pagar uma hoje. Ó, solta aí, qualquer um aí, ô... Quem tá lá? Beijo, Rafaela! A Rafaela deve ser amiga desses meninos aí do áudio, né? Aí eles foram muito espontâneos. Quem é ele, hein? Boa tarde, Nico! Até que enfim voltou! DJ gosta da resenha. O Saulo cumpriu direitinho o BG. Deu certo! Você são nota mil! Um abraço aqui ao DJ Gomes! É o homem cabeleireiro, né? É, Fê! É lá perto da padaria? É ele que corta o cabelo do Miguel ou o Felipe Ribeiro? Acho que sim, né? É ele, não é? Hã? E corta o cabelo do Júnior? Do diretor? Que cabeleireiro, hein? Corta o cabelo do diretor? Que cabeleireiro! Ó, ó, DJ! Eu vou passar aí pra você fazer esse negócio pra mim, hein? Que que é aquilo ali? Pata de não sei o quê? Hã? Pata de urso? Pata de leão? Que pata de leão, rapaz? Aí sim! Ó, o Saulo cumpriu direitinho aqui. Ele corta do Júnior? Isso é uma pena, Júnior? Ô, diretor, deixa eu apresentar só uma semana com o negócio aqui. Hã? Vou fazer uma semana... Essa é escrever B e G. Do outro lado. Eu apresento. Na outra semana eu vou fazer um nevado. Aí sim, hein? Hã? Misericórdio o quê? Misericórdio o quê, rapaz? É, deixa eu quer. Ele falando, o Saulo cumpriu direitinho o BG? Rapaz, você tá enganado com o Saulo. O Saulo é referência no jornalismo aqui no leste e nordeste de Minas. O homem é bom, rapaz. É bom. E é um gozador de mão cheia, né? Imita todo mundo. É, ele fica aí sensacional me imitando. Deixa ele. Próxima! Só uma coisa que eu não gostei do Saulo ter ficado aqui. Ele trocou a equipe toda e a equipe tá bem... Né? Que... Que dia que volta a minha equipe completa? O Gabigol volta que dia? Dia 8? Aí volta o Lamone. Tá faltando mais gente aí, ué? Aí é o GA, né? É o GA que tá faltando. Ó, GA, tem ninguém sentir sua falta aqui, não? Boa tarde, Nico! Manda um abraço pro meu filho, Thalisson, que fez aniversário ontem. Somos o bairro Tumalini. O programa é nota mil. Ó o Thalisson. Vai, Corinthians! É o time do Jairão do Lamonier, né? O Jairão trabalhou comigo aqui. Quem que tá... Quem que tá aí no... O Panterinha? Ô, Panterinha! O Saulo te colocou esses dias aí, meu filho? Deixa eu te falar um negócio. Você não é desse ramo aí. Quando eu fizer assim, Panterinha, você puxa. Quando eu fizer assim, você traz de novo. Entendeu? Volta lá, vamos treinar. Mais uma. Última chance. É o áudio nele lá, ó. O Valben... O Valben no áudio tá arrebentando, né? O Valben... O Valben... Boa tarde, Nico, meu amigo! Boa tarde! Ó, tardezinha das amigas. Aí sim, hein? Aqui é a Cristiane do Jardim Pérola. Gostaria de felicitar um pouquinho, atrasada, a minha amiga Ivana Cristo Poliana, moradora do bairro Castanheira. Que Deus abençoe sempre, dando-lhe saúde, paz e felicidade. Nico, você e sua equipe são nota 10 mil. São dignos das homenagens recebidas, pois transmitem o noticiário com muito afinco. Afinco! Ó que palavra bonita. Nós transmitimos o noticiário com afinco. Aqui, ó. Afinco. Aqui você deixa. É isso mesmo, Cristiane. Parabéns ao Buquerque Júnior. Parabéns ao Miguel Brás, ao Felipe Ribeiro, que foram homenageados lá no troféu. Gente que faz. E eles fazem mesmo no jornalismo.